Vocês querem uma receita super saudável, super deliciosa e com apenas três ingredientes? Chega mais que a gente vai fazer um bombom de chocolate com pasta de amendoim. Primeiro a gente vai derreter dois Chocolifts. Agora com o Chocolift derretido a gente vai adicionar uma colher de óleo de coco. Depois de adicionar o óleo de coco a gente vai pegar uma forminha. É melhor que a forminha seja de silicone para ser mais fácil de desenformar ela. Agora a gente vai colocar uma pequena camada em cada forminha dessa da nossa misturinha que a gente fez. Agora a gente coloca no freezer por 10 minutos. Enquanto a gente espera endurecer o chocolate a gente vai fazer o recheio de pasta de amendoim. A gente vai precisar de duas colheres de sopa de pasta de amendoim e uma colher de óleo de coco. Nosso chocolate já endureceu, agora a gente vai colocar a mesma quantidade de manteiga de amendoim. E vamos colocar mais 10 minutos no freezer. Com o Chocolift que sobrou da primeira camada a gente vai adicionar mais uma barra e colocar no microondas para derreter. E para finalizar eu vou colocar mais uma camada do Chocolift derretido. Pela última vez a gente vai colocar no freezer por mais 10 minutos. Tá pronto! Agora é só desenformar. Ai meu Deus! Cara, não dá para acreditar que é sem açúcar e sem lactose. Vocês têm que provar. Até a próxima! Tchau, tchau.